E aí, rapaziada, estamos aqui diretamente da Dragões, da Real, com dois intérpretes aqui da Dragões, Jamelão SP, e novo contratado no Facebook aqui, o seguinte, trabalho de motorista na rua, o vagabundo, igual eu trabalho de motorista na rua, e o vagabundo disse aí que tá de férias, foi contratado pelo Facebook, só dá ele no Facebook, um mês, um mês, um mês, um mês, e falta o que fazer em casa, tudo no Facebook, e aí Jamelão, qual que é a expectativa do Carnaval aí, sexta-feira, hoje é sabadão, né, hoje é segunda, hoje é segunda, acelerado ao máximo, a voz tá boa hoje? Tem ensaio hoje, opa, sempre, tem ensaio hoje em São Roque, tem ensaio amanhã, Capricosso do Piqueri, mano, vou lá, eu saio quinta-feira, Mocidade Unida da Moca, meus criolinhos precisam comer, e a Glória da Real, sábado, se Deus Se quiser a primeira, estamos chegando E hoje, hoje, fala aí O que que tem hoje aí? Fiz uma gravação aqui agora a pouco pra fazer Vê Cazeta pra gravar o Israel Mais tarde eu vou pra casa dormir Vai fazer comida Hoje, amanhã tem ensaio lá na Capuchão dos Bucqueritos Então, tamo junto, sempre Corta a fila pra tarde de som Isso, hoje Quinta vez é a gravação que nós fizemos, né? Praça nossa, né? E hoje, nós estamos na Gazeta Às 19h Se liga aí, Dragões da Real Pra quem não conhece esse aqui, o Jamelão É velha guarda da Dragões aqui Graças a Deus Só não tem o cabelo... Só não tem cabelo branco Porque raspa, pedra é fundamental É isso aí, rapaziada Vou fazer só 12 anos de Dragões da Real E se você ainda não comprou mesmo a pochila Vê o homem comercial Vê o homem comercial Filas e Emerson Brasa Se não, os meninos dele papam a cobre É isso aí mesmo E a Emily chora É... E a Dona Bilu pega ele É isso aí www.emersonbrasa.com.br Cavaquinho, violão, tem tudo lá É verdade É isso aí, Brasil É, rapaziada É... 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 A CIDADE NO BRASIL